Chipala Pala Info, edição 9 de novembro. A África voltou a registrar subida no número de mortes e de novos casos da Covid-19, de acordo com a África CDC. Até ao domingo passado, o continente somou mais de 1 milhão e 800 mil infetados, com uma subida de quase 15 mil em relação ao dia anterior, e mais de 44 mil e 800 mortos. A África Austral continua a registrar o maior número de casos de infecção e de mortes, com mais de 820 mil infecções e mais de 21 mil mortes. A pandemia da Covid-19 causou quase 50 milhões de infecções em quase todo o mundo. Segundo o balanço feito este domingo pela agência de notícia francesa AFP, com base em fontes oficiais. Os países que registram mais óbitos de acordo com os últimos balanços oficiais são Estados Unidos, Índia e México. Moçambique está entre os 16 países com alto risco de apresentar níveis crescentes de fome aguda. Segundo o relatório denominado, análise de alerta precoce de pontos de insegurança alimentar aguda, que foi publicado esta sexta-feira pelo FAO e PMA. Segundo o estudo, a situação deve-se à combinação de conflitos, do declínio econômico, de efeitos climáticos extremos e de impacto da pandemia. Sabia que o uso excessivo de fone de ouvido causa danos ao canal auditivo? Usar fones de ouvido por demasiado tempo ou com volume alto pode prejudicar seriamente a nossa audição. Este hábito causa danos às células da orelha e pode levar progressivamente a perdas auditivas que são irreversíveis. Para manter a saúde auditiva, é preciso ficar atento ao tempo de uso, nível de volume e também ao tipo de fone usado.